Ano passado estava no Boi da Mara de Deus, tanto eu, com certeza, João Marcos aqui não, mas com a presença, grande legão, cantador do Boi de João Paulo, e assim, dentre outros, aí que a gente vai chamar depois pra cantar uma atuada cada um. Ano passado estava aquele Boi, eu, Miguelzinho, e o outro cantador, né, Cecel, mas por decisão dele decidiu sair do Boi, e só tem aí que eu ando falando umas coisas do Boi da Mara de Deus, mas nós estamos aqui pra dar a resposta e dizer que o Boi da Mara de Deus está firme, que quem faz o Boi da Mara de Deus não é eu, não é Cecel, não é Neto, é Miguelzinho, quem faz aqui é todos vocês, essa população querida da nossa Mara de Deus, a gente está aqui só pra me perguntar, e vamos de toada, cadê, cadê os pequenos, cadê o Hugo, vem pra cá rapaz, vem pra cá Lonzinho, atenção Felipe, vem pra perto de mim aqui papai, vem pra cá rapaz, você não inventa, estuda atuada, por aí tem cantador se oferecendo a preço de banana pra cantar em ribamar, atenção Peré, você foi meu pai de Peré que pediu pra me eu não posso deixar de cantar em mim aqui papai, peraí, por aí tem cantador se oferecendo atenção Braz, chega pra perto hein, a preço de banana pra cantar em ribamar, isso mostra isso mostra pro povo, que ele não tem mais valor, como é que um cara desse quer ser o novo leão devorador isso mostra pro povo, que ele não tem mais valor, como é que um cara desse quer ser o novo leão devorador pra ti a coisa da velha, tu fostes meu ajudante, chorava de barriga cheia pra ti a coisa da velha, tu fostes meu ajudante, chorava de barriga cheia eu tentei te ensinar, e tudo quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar moça pra depois vir me comer, como é que um cara, eu tentei te ensinar, diz, e tudo quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar moça pra depois vir me comer, eu tentei te ensinar, diz pra mim, e tudo quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar moça pra depois vir me comer, eu tentei te ensinar, e tudo quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar moça pra depois vir me comer, e não vou criar moça pra depois vir me comer, atenção minha galera aí no Morro de Ouro, na fogueira aí marcando presença, rapaziada no qual aí eu tenho muito apreço, e tenho muito respeito por essa rapaziada que faz esse burro diferenciado, não do Amado de Deus, e sim da ilha, porque não tem boi pra bater de frente com a doberra do Morro de Amado de Deus, vambora? vou passar a bola de novo por aí tem cantador se oferecendo, a preço de banana pra cantar em ribamar, por aí tem cantador se oferecendo, a preço de banana pra cantar em ribamar, isso mostra pro povo que ele não tem mais valor, como é que o cara disse, quer ser o novo leão devorador, isso mostra pro povo que ele não tem mais valor, como é que o cara disse, quer ser o novo leão devorador, pra ti a coisada feia, tu custes meu ajudante chorava de barriga cheia, eu tentei te ensinar, e ele, e tu não quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar onça pra depois vir me comer, isso a mim, eu tentei te ensinar, eu tentei te ensinar, e tu não quis aprender, e tu não quis aprender, eu sou cobra criada, e não vou criar onça pra depois vir me comer, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, por aí tem cantador se oferecendo, aqui tem cantador se oferecendo, amanhã tá com o Joelens Souza aí descendo um pau na rádio, Música Música Música